E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mike, trazendo mais um game pro canal aí, que é o jogo M, galera. Entendeu? A história se passa mais ou menos assim, estão fazendo uma viagem, resumindo de básico, né? Menina some, a gente começa a procurar essa garota. Vou botar no modo normal aqui, só pra gente começar rápido e mostrar o game, beleza, galera? Eu vou pedir a vocês que dê aquela checada básica sempre na playlist do canal, o canal está dividido por categorias, beleza? E já deixa o joinha aí pra fortalecer o nosso canal, né? Vamos usar aí a cena aí. Eu vou cortar e vou resumir a cena. Chega o... aquele rapaz que fica pegando a passagem, vamos dizer assim, confira a passagem. Mano, pede pra eu conferir a passagem dela. Só isso só, resumir aquela cena ali, pra não ficar um vídeo tão longo, né, galera? Eu quero mostrar, o intuito aí é mostrar o game, né? E ver se o game é bacana ou não, se valeria a pena. Por que que eu sempre trago um game novo pro canal, galera? Justamente porque às vezes a galera tá com a grana curta aí, ou quer comprar um jogo diferente, e é bom a gente conhecer outros games, né, galera? Capítulo 1, Êxodos. A primeira vista sim, galera, eu achei a personagem muito bonita, entendeu? Amy, onde é ela? Eu preciso encontrar ela. Mas eu achei um pouco robótica a mulher, entendeu? Olha, o que você acha aí? Eu achei graficamente um personagem muito bem criado, cara. Olha lá. Principalmente porque é uma mulher, né? Adoro jogar jogos com mulher, né? Vamos lá. Não, vou descer aqui, não. Vou dar uma olhada pra cá. Vou dar uma olhadinha por aqui. Opa. Amy, onde você está? O que tem aqui dentro, hein? Não tem nada. Tem algumas placas. Nada tão importante. Aqui também não tem nada também. Ô, merda. Sai pra lá, piroto. Não tem nada não, hein? Uma pecinha. Parece que alguém passou no espelho ali. Esse jogo aqui já é um jogo de terror e suspense, né, galera? Barulho linchado. Porra. Ah, caiu uma placa. Merda. Meu, hein? Você é louco. Olhei esse banheiro aqui. Nem sei se eu olhei. Vamos lá. Caraca, velho. Que merda. Calma, palhaço. Chega, 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 chega. Toma, seu otário. Nossa, eu tô na meia testa, mano. Vamos dar uma olhada por aqui. Uma vasculada de leve. Opa. Pressione o X para coer rapidamente. Ah, tá. Entendi. Ih, ih. O que eu inventei? Isso aqui é uma pecinha. Ah, mais uma pecinha. Cara, o som desse game aqui eu achei muito bacana, porque você acaba escutando diferentes ruídos, mano. Isso pra um game de terror, mano, é crucial, mano. Isso pra um game de terror é o que deu pra ver que, pelo pouco que eu tô jogando aqui, já deu pra ver que o combate não vai ser a meta do jogo, entendeu? Deu e sim. Nossa, tem a merda do bicho ali, mano. Será que eu consigo me esconder dele? Nossa, ele vai me ver. Tentar aplicar uma paulada na cabeça. Caraca, ele não tá me vendo não, mané. Caraca, ele... Caraca, agora eu gelei agora, mano. Paulada na cabeça! Ah, mané. Dá certo. Deu certo, mané. Paulada na cabeça. O que que tem ali dentro? Vamos lá. Ih, já comecei a gostar do stealth desse jogo, galera. Opa, tô vendo um barulho vindo lá de baixo, mano. Opa. Ah, vou empurrar. Caramba, ele tá ali, ó. Devagarzinho. Pra não fazer barulho. Vou empurrar esse desgraçado, mano. Calma. Paulada na cabeça, meu irmão. Tá lá, seu otário. Caramba, tem barulhinho? Acho que já foi, já. Isso aqui, sabe pra quê? Isso aqui. Isso aqui não dá pra ver o Facebook. Até aqui não. Até aqui não. Tem nada aqui, ó. E essa porta aqui? Ó, porta travada. Travada, deve ser pra lá. Deve ser pra lá. Não dá baixadinha, porque eu não quero ser visto, né, galera? Caraca, ele, mano. Que lugar é esse, velho? Que merda de lugar é esse? Tô vendo corpos ali, sério? Nossa, alguém se cagou aqui no chão. Tudo cagado, ó. Eu tô pisando em cima. Tem nada aqui dentro. Será que tem alguma pecinha que a gente possa pegar? Aqui, a estratégia da Paulada na cabeça deu certo, hein, galera? Tem nada aqui, não. Tranquilo. Opa, o que é isso aqui? Ah, mais uma pecinha. Até agora eu não achei utilidade. Opa! Mais uma madeira aí pra gente bater. É isso aí. O que é isso aqui? Mais uma pecinha. Até agora, nada aqui. Nenhum sufoco, assim, que deixou a gente preocupado até agora, né? Conseguir, né, galera? Será que esse acidente foi causado por essas criaturas? Ah, o cenário é muito sombrio, velho. Deu pra dar uma sacada que o terror nesse jogo é constante. Mais uma madeirinha. Mais uma madeirinha. Tá vendo? Muita madeira, galera. Significa que vai ter porradaria solta. Dá uma vasculada de leve aqui. Dá pra passar aqui? Não, dá pra passar não. Dá mais uma olhadinha de leve. Opa, aqui foi isso. Fazer uma vasculada de leve aqui. Galera, esse jogo aqui, eu vou falar pra vocês, ele passa um clima de terror bem tenso, entendeu? O objetivo é pra cá, ó. Essa porta aí. Acho que eu preciso dessas pecinhas pra ir passando nas portas, né? Ai, caramba! Tá dando choque, velho. Mano. Caraca, mano. Ali é elétrico. Amy. Amy. Cadê você? Nossa, velho. Sinistro. Amy. É eu. Lana. Amy, cadê você? Sou a Lana. Viada ali. Abaixadinha ali. Ali, mano. Abaixadinha, mano. Ali. Filha da mãe, mano. Vai levar ela apaulada na cabeça. Olha isso, ó. Olha lá, pensa que é malandro, ó. Filha da mãe, mano. Vai levar aquela famosa apaulada na cabeça. Deixa eu ver aqui. Pô, será que eu consigo passar aqui? Não consigo, mano. Caraca, eu vou ter que bater de frente com ele, mano. Não tem jeito. Desgraçado, né, maluco? Eu acho que é malandro, ó. Caraca, lá. Ele tá tendo a mesma ideia que eu, ó. Vou ficar abaixadinho pra ninguém me ver, né. Só que... Pô, mano. Não tem como. Ele vai me ver, mano. Não tem como chegar por trás dele. Cara, eu vou... Eu vou... Me afastar um pouquinho pra cá. Eu vou confiar na escuridão do jogo, mano. Que esse jogo tá escuro. Então, eu não sei quanto ele enxerga. Eu acho que ele pode enxergar só pelo som. Filha da mãe, é um zumbi, não. É um cara. Pô, mano. Mas é um cara feio. E aí, maluco? Caraca, cara. Tu me deu um susto, velho. Você é muito feio, maluco. E o amor de Deus? Você quer um zumbi. Ela largaria a paladona na cabeça, mano. Fica abaixado aí com essa cara feia aí. Vai lá a paladona na cabeça, velho. Vai se matar, não, mano. Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, que esse jogo aqui é pienso demais. Muito obrigado por ter assistido. Deixe seu joinha aí. Toma junto, misturado. Falou, galera. Bichinho feio aqui. Não ia levar uma paladona na cabeça? Fala sério. Ia levar uma paladona na cabeça. Fala a mão do cara, feia pra caramba.